Vai, bora falar. Já comecei tudo. Abre a sua minha abertura? Não. Fala aí, Santinos. Fala aí, Santinos! Tudo bem com vocês? Larissa Santos aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, porque vocês estão vendados, hein? Porque eu falei pra elas. Vira aí, gente, depois. Você é burro, cara? Que loucura. Galera aqui, ó. Chamei pra gravar aqui. Mônica. E o Mário. Se inscreve no meu canal. E Esther. Olá, gente! Vamos gravar o vídeo. Maquinha melhor vendada. É, isso aí. Obrigada, então. É, eu espero que vocês gostem desse desafio, gente. Eu estou com muito medo, porque vão estar vendadas. Estou com medo de Mônica, porque Mônica vai tentar me maquiar. E o Mário vai tentar maquiar a Esther. E eu vou ganhar a hashtag. Eu estou com medo dela me dar uma curada. O que foi? Então, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E vamos lá pra essa maquiar, né, gente? As vezes estão vendadas. Pera aí, deixa eu colocar de Mário aqui pra frente. Vem, Mônica. A gente tá maquiagem toda aqui na frente. Aqui na frente. Sabe? Vem aqui, ó. Só precisa fazer isso. Vamos com aquela tabla. Deixa o sonho em mim. Eu sei. Deixa o sonho. Vai. Ai, meu Deus, eu tô com medo. E aí Mônica já sabe onde é que fala Sabia não, pode ir, vai Eu não posso falar Aqui não tem nada Tá te chamando de pobre Mônica Eu tô com medo Eu tô com medo É melhor colocar no tempo Ai meu Deus Eu tô com medo Pelo amor de Deus Eu vou nem abrir minha boca Tá me delocando Ai gente, é muito ruim fazer assim Cadê a testa? Isso aqui é o que? Eu acho que é uma base Cadê o que? Nariz, nariz Ai meu olho Basta meu dedo daí Até agora eu acho que tá incerto Cadê a esponjinha? Essa dupla Essa dupla Essa dupla Não, tô bom, acerto porque ela Mulher não mancha a mão E você pegou a fada e você certo? Não Não sei Não preciso segurar a cor da mão Ei, vai subir a minha roupa Estérela da Zônica Isso que é isso Parece o vídeo que eu fiz Parece o que eu fiz Agora eu quero Tá sério? Não Depois a gente vai mostrar direita pra vocês Mas é o que? Eu quero saber Aquele que só você desmorrar Ai não, isso aqui é isso aí Vai dar ruim É o que? Vai furar meu olho com isso aqui Vai furar a cara pra mim Ai meu Deus Dá um tapa na cara do Larence Isso aqui é o que? É... Pra aqui, pra bochecha Onde é que tá a bochecha? É só desse lado Aqui ó É pro rosto todo, eu acho isso aí Que eu sabe isso daí é pro rosto todo, entendeu? Você é burro cara, que loucura Hã? Você tá passando no lugar Eu tá esquecendo E o baruguai que eu sou ca... Eu acho que na metade da tela... Eu acho que tá saindo tudo certo Tá lindo Mentira Ó, tá maravilhoso o seu, não? O seu tá... A sobrancelha nem tá de sobrancelha, né? Eu tô maravilhosa O que é isso aqui? Acho que é pó Não tá passando não, né? Tá espalhando pelo quarto Eu vou dizer que você passa com a sua foto Mas precisa passar no meu sobrancelho, tá? E o bocão Eu tô aqui Meu dente Eu não posso botar no meu dente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é que eu posso até expor no meu cabelo? A minha Ela me chamou de beijuda Ela me chamou de beijuda Você quer que passe no olho? Você tá comendo pincel? A mulher tem nada não É Vai sair do passado Mas você tá com o negócio errado Cadê o olho? Se você tá com o negócio errado Me dá o olho, minha Mas você não passa nada, vai de novo Do que na minha cara Qual você quer uma escolha? Qual a coisa eu quero? Agora eu quero um blush Tô morrendo artificial de pó Aí vai Cadê o blush? Cadê o blush? Eu vou deixar o olho aqui Ai, eu achei um blush Achei Eu tô quadradinho Bochecha Agora eu quero o batom Ei, tu não pode ajudar não, viu? Deixa eu passar assim Gente, se eu ficar sério Eu só quero dizer que foi muito bom Foi esse? Não Mas eu não posso falar, né? Acabei de falar O que? O que? O que não é? Esse aqui? Fica quieta Pensa, pega pra mim então A gente vai roubar mesmo Mas vocês tem que falar Mas vocês tem que falar, Achei De qual é onde tá, Achei Esse? É, aceitou muito Ela aceitou sozinha Tá bom Olha lá, aqui, ó Ai, não Ai, não Deixa eu falar do seu nome Ai, ai Furou meu ombro, peraí Que que é isso? Olha lá Meu Deus O que aconteceu com seu amor? Ela aceitou Gente Eu terminei Meu rosto é aqui, tá vindo Já terminei Terminou? Nilmara terminou, viu? Eu quero um iluminador agora Ah, eu tava finalizando Nilmara já terminou Deixa eu colocar ela aqui atrás Agora o Marco vai finalizar Que vai virar pra elas verem Meu Deus Eu não sei qual foi pior a minha vista aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não passou iluminador não? Passei sim Passou não Deixa eu ver Passou não Passou? Passou não Passou? Tô aqui Meu Deus Meu Deus Nem vi a hora que ela passou Ela quis fazer um gato com o iluminador Ah, foi mesmo Ai, meu oi tá gostando Eu acho que vai sair, meu cabelo vai sair mais maquiado Claro Não tá aparecendo Depois Eu acho que que é minha boca Eu acho que a minha tá melhor Eu acho que a minha tá melhor que a do atrás Eu não falo três e vocês duas tiram Tá A gente vai virar pra elas, gente Ó primeiro, bora mostrar pra eles Não tira não Gente, é pra isso Meu Deus Não é se você tá aparecendo Tô é louco Tô é muito louco Tô é coisa Tê Não Parece que eu chorei Parece que eu chorei Um bocado é horrível Dois, três e Vai, tira Meu Deus Tô éчи Tô oenco Tô Tô a preso Eu não falo simples Dois Não, eu falei, eu boto tudo em baixo. Isso é iluminador? Meu Deus. Ah, é pra isso. A hora que ela passou no nariz, eu falei, tem muita coisa aqui, esse nariz? Parece que eu apanhei. Ih, o que eu batei aqui no seu olho? Foi correntinho. Foi. Foi que você acha que tava fazendo o lugar certo? Olha só a base toda. Olha que nome. Meu Deus, eu passei, eu passei demais. Eu descerro. Esse batom. Olha. Meu Deus. Um peito. Esquece a parte 2 que eu falei, né? Comenta aí. É isso, espero que vocês tenham gostado. Fiz um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.